Oê, pega o sapato, o sapato é só um homem. O que que tu vai ver aí, cara? Tá bom, barra que ela então, vamos começar. Vamos começar. Vou largar a arma. Vamos começar. Não, não vai fazer nada não. Não, não vai fazer nada não. Não, não vai fazer nada não. Deita no céu, deita no céu. Deita no céu, vamos lá. Pode ficar aí, pode ficar aí, pode ficar aí, todo mundo. Pode ficar aí, pode ficar aí. O que é a moça? O que é a moça? Vai a faca aí, a faca aí, polícia Levar a faca, polícia Cadê a mulher? Cadê a pistola? Não é nada, mano Do que é a moça? Sabe a moça? E aí